No alto daquela montanha Vive um homem Que sem medo De olhar os olhos E às vezes fala Sem pensar Um homem Que anda perdido E só quer Se encontrar Aquele homem sou eu É você Somos nós Nós que temos Que nos íntimos Para poder viver e amar Aquele homem pode ser Um sujeito de sorte Só por não temer a morte E ter Encontrado o seu nome Aquele homem sou eu É você Somos nós Nós que temos Que nos encontrar Para poder viver e amar Aquele homem É você É você Que nos encontrar É você Que nos encontrar